Gente, foram muitos os trechos da fala do presidente Jair Messias Bolsonaro. Eu vou pedir para a gente pular esse... Porque eu pedi uma alteração aqui na tarja, Gui, e ela não rolou. Enquanto vocês dão uma olhada na tarja que eu deixei aí na lauda, eu vou voltar com o bastidor que está na lauda 15, trazendo um pouco da análise do QG de Luiz Inácio Lula da Silva a respeito da fala do presidente Jair Messias Bolsonaro. Eu tive uma longa conversa com integrantes do grupo de Luiz Inácio Lula da Silva e eles me disseram, basicamente, que viram um Bolsonaro isolado nessa fala na ação. Por quê? Como eu disse para vocês, em alguns trechos o presidente Jair Bolsonaro se referiu ali. Primeiro ele tentou se distanciar de atos de violência. Depois o presidente Jair Bolsonaro tentou justificar. Várias vezes ele perguntou como é que estão os comentários, estão positivos ou negativos? Não precisa me falar, não, só faz um sinal para mim, positivo ou negativo, e recebi esse sinal. Bolsonaro sabe que está sendo muito criticado por uma ala de seus apoiadores, que são os extremistas, os radicais, os antidemocráticos, né? E não adianta dizer que não. O presidente, em um determinado momento do seu discurso, chegou a falar que as pessoas que estavam lá estavam pedindo por liberdade, inclusive liberdade de imprensa, pela família. Não, as pessoas abertamente estavam pedindo um golpe, um golpe por meio das forças armadas. Isso é claro. Se você que está assistindo acha que isso é defender a democracia, aí a gente não tem muito papo. Porque a partir do momento que você recorre à ruptura institucional, recorrendo à força e à arma para mudar a determinação do voto popular, acabou o papo. Não é mais democracia. De todo modo, o presidente chegou a dizer, em um determinado momento, e foi nisso que o QG do Luiz Inácio Lula da Silva prestou muita atenção, que, olha, muita gente está me criticando, acha que eu deveria ter feito isso, acha que eu deveria ter feito aquilo. É muito fácil, mas eu sou um só. Para fazer certas coisas, disse Bolsonaro, grosso modo aqui, né? Você precisa de apoio de outros setores, setores importantes da sociedade. Muitos setores, não adianta um setor só apoiar, disse Bolsonaro. Não tem o que fazer. Essa fala foi lida pelo QG de Luiz Inácio Lula da Silva como uma admissão de isolamento. Olha só o que me disse, literalmente, a fonte do governo Luiz Inácio Lula da Silva, né? Ao final de tudo, ele deixa muito claro que ele só optou pelo terreno da política, porque ele foi obrigado, porque ele não teve apoio. Não tendo conseguido apoio para a radicalização, me disse a fonte, né? Ele opta e busca para o caminho da civilidade e da política. No limite do tempo, no limite do timing, me disse a fonte do QG do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Bolsonaro tentou se colocar como líder da oposição. Depois de dois meses silente, como assim, né? Bolsonaro falou duas vezes só, ou três, nesses dois meses pós-derrota, e hoje ele disse pela primeira vez, queriam tirar... Não é que queriam colocar o L, né? Disse um líder de partido, ele estava se referindo sem falar ao João Amoedo do Novo, que deu uma entrevista para o UOL. Queriam tirar o B. Tiraram o B. Reconhece a derrota. Do jeito dele, ele reconheceu a derrota em algumas passagens. E agora, o Brasil não acaba no dia primeiro. Nós temos aí quatro anos, bem ou mal, há um propósito e podemos perder a batalha, mas não perdemos a guerra. Bolsonaro se coloca como líder da oposição. Alguém que vai tentar falar, chefiar a oposição à Lula. Então, na leitura do QG de Lula, o presidente, ainda Bolsonaro, né? Fez isso no limite do tempo dele para tentar se viabilizar como líder da oposição. Já que a radicalização não deu certo, ele tenta defender o legado dele no governo e manter-se como líder de oposição pela via democrática. Abro aspas. Ao fim de tudo, só agora, disse a fonte muito próxima a Lula, diariamente ao lado dele, Só agora, Bolsonaro dá uma indicação de desmobilização para um grupo que ele radicalizou e que, nas palavras dessa fonte, estava buscando o golpismo. Bolsonaro, na avaliação do QG Lulista, admitiu que não teve apoio de setores importantes para uma radicalidade. E a cena, nos últimos minutos, aos 45 da prorrogação, ou seja, já no terceiro tempo, a política se colocando como líder da oposição.